Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora a questão número 100 do ENEM de 2018 para matrícula em 2019. Esta é a prova de exatas, prova na versão amarela. Foi a primeira aplicação e é o segundo dia de provas. E não se esqueçam do ciclo virtuoso de curtir, inscrever-se, notificações ativadas e compartilhar com seus colegas. Bom, vocês já devem ter lido o enunciado e vocês devem atentar ao seguinte. Aqui fala-se do consumo de 40 litros de gasolina, chamando a atenção, que é o mesmo consumo de energia. O que isso significa? Que o percurso não é algo do tipo uma subida, como isto aqui. Porque neste caso, o percurso de ida teria um gasto de energia maior do que o percurso de volta. Por quê? Porque o percurso de ida, além do atrito que sempre tem que ser vencido e as perdas diversas, teria que vencer a gravidade. E no retorno, a gravidade iria ajudar. Então, o gasto de energia seria bem menor. Então, é importante saber isso aqui. Considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida, quanto no de volta. Bom, eu vou fazer duas soluções para essa questão. Por quê? Primeiro, porque é uma questão de concurso. Então, o candidato tem que fazer as questões da forma mais rápida possível, para ter tempo para concluir a prova. Porém, qual é o problema disso? O problema é que essas soluções rápidas, normalmente, são macetes ou são formas clássicas de fazer questões clássicas, questões conhecidas. E isso te ingerça. Você fica acostumado a decorar como é que se resolve um tipo de questão. Quando cair esse tipo de questão na prova, você aplica a receita de bolo que você decorou e tudo bem. E, às vezes, isso acontece de uma forma que você nem compreende exatamente o que você está fazendo. E isso é ruim por quê? Porque você fica incapaz de solucionar questões novas. Você fica capaz apenas de solucionar as questões que você já viu uma vez sendo feita a solução delas. Então, eu farei aqui duas soluções. Uma que é típica para as provas de múltipla escolha de concurso. Olha, múltipla escolha não é uma coisa boa para a educação. É uma coisa boa apenas para a correção. Facilita a correção de provas. Porém, as múltiplas escolhas abrem a possibilidade de que um raciocínio tosco, um raciocínio errado, leve a uma solução, por acaso, correta, ou simplesmente que se chute. Então, de certa forma, a múltipla escolha falseia um pouco o resultado de uma avaliação, de uma prova. O melhor dos mundos é a avaliação por questões discursivas. Essas, sim, realmente demonstram o seu conhecimento, a sua capacidade e o seu conteúdo. Que você tem conhecimento suficiente para enfrentar aquela questão. Então, eu farei as duas coisas aqui. Vamos atender a quem faz o concurso e precisa de uma solução simples e rápida. Mas vamos também pensar em quem vai fazer uma questão discursiva. Porque alguns concursos, alguns vestibulares, mesclam. Você tem uma fase com múltipla escolha e depois uma fase discursiva. Que é a fase onde vai realmente demonstrar se o candidato é hábil ou não. Pois bem, uma solução discursiva, ela não pode apenas achar a resposta. Ela tem que mostrar o raciocínio e o embasamento para isso. Então, vamos aqui. Nós temos, então, uma situação de comparar dois combustíveis. É dada a densidade do etanol em grama por mililitro. Nós vamos usar o mesmo valor. Vamos mudar a unidade para quilogramas por litro. A mesma coisa será feita com relação à gasolina. E, obviamente, os calores de combustão irão também ser convertidos para megacal por quilo. E não quilocal por grama. Bom, vamos lá. A solução simples seria, olha, já que estamos falando de energia, está se falando sobre energia. E aqui eu tenho um dado. Ah, e se pergunta litros. Fala-se sobre energia e se pergunta sobre litros. Mas o dado de energia que me é dado, me é fornecido, é em relação à massa. Então, eu simplesmente preciso converter de massa para litro. Basta multiplicar este valor por este. Então, eu encontro aqui que a unidade de energia por litro vai ser 7 megacal por litro. E, da mesma forma, multiplicar este aqui por este aqui e vou encontrar este valor. Então, a quantidade de energia gasta em etanol vai ser 40 litros. Perdão, em gasolina. Será 40 litros de gasolina vezes a energia por litro. E, já que vai ter que ser igual à energia do etanol, os litros de etanol vezes a energia por litro de etanol. Então, você resolve isso aqui e acha o resultado rapidamente. Mas perceba que aqui você não está descrevendo detalhadamente a solução. Então, só com isso aqui, você já encontrou o resultado. Porém, vamos aproveitar para estudar um pouco mais e estarmos preparados para algumas situações um pouco mais complexas. Vamos tratar esta questão como se ela fosse uma discursiva. Como seria? Bom, a energia total do etanol vai ser dada pelo quê? Pelos quilogramas totais de etanol vezes o calor de combustão do etanol. Esses dados aqui. Bom, isso eu vou chamar de equação 1. Agora, eu não tenho o dado de calor por massa. Mas me dá aqui a densidade. O que é a densidade? A densidade é definida como quilograma por litro. Portanto, os quilogramas são iguais à densidade vezes o litro. Esta aqui eu vou chamar de equação 2. Aqui nós estamos fazendo uma análise dimensional. que é uma coisa sempre muito importante de ser aprendida para se fazer uma boa questão discursiva, em especial quando nós temos que relacionar essas funções diferentes. Temos uma função de energia e massa, a energia em função da massa, e temos a massa em função do volume. Então, essas duas funções vão ser conjugadas através de uma análise dimensional. Como a gente faz isso? Vamos aplicar a equação 2 na 1. Ou seja, aonde está aqui quilogramas, nós vamos colocar a densidade vezes o volume. Então, a massa total de etanol é igual à densidade vezes o volume total de etanol. Ficou igualzinho. Eu só substituí onde estava quilograma por isso aqui. Ok? Então, a minha energia total de etanol ficou 0,8 quilogramas por litro, vezes o volume total, vezes o calor de combustão por quilograma. Faremos aqui as simplificações devidas e vamos encontrar isso aqui. Olha, a energia total de etanol é igual ao volume total de etanol vezes essa função de massa por volume. Isso tendo sido encontrado, similarmente faremos a mesma coisa para a gasolina. Olha, a energia total de gasolina é o quê? O volume total de gasolina vezes a função que nós encontramos. 0,7 vezes 10, certinho. Ficou uma similar a esta aqui. Como nós temos que igualar a energia total do etanol com a energia total da gasolina, basta pegarmos este componentezinho aqui e igualarmos a este aqui. Então, temos 40 litros de gasolina vezes menos 7, é igual ao volume total de etanol vezes menos 4,8. Vamos cortar essas dimensões aqui. Nós ficaremos, portanto, com o volume total de etanol. É a mesma equaçãozinha que a gente fez aqui, encontramos o mesmo resultado. A única diferença é que aqui eu poderia descrever exatamente o raciocínio e quais foram as operações algébricas para chegar a um resultado. Isso aqui seria típico de uma questão discursiva. Ok? Obrigado e até a próxima questão.